Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Jardiance. O Jardiance é um remédio que contém a emplagliflozina, uma substância indicada para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, que ajuda a controlar o açúcar no sangue e que pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros remédios. Ele age reduzindo a reabsorção do açúcar dos rins para o sangue, controlando assim os níveis de açúcar, fazendo com que seja eliminado na urina. Além disso, a eliminação de glicose na urina contribui para a perda de calorias e, consequentemente, perda de gordura e peso corporal. A eliminação de glicose na urina observada com Jardiance é acompanhada de aumento discreto do volume e frequência urinários, que pode contribuir também para a redução da pressão sanguínea. O tratamento deve ser acompanhado de uma dieta equilibrada e prática de atividade física regular, de forma a haver um melhor controle da diabetes. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Jardiance são infecções genitais, frequência e volume de urina aumentados, coceira, reações alérgicas de pele, urticária, infecções do trato urinário, sede e aumento de gordura no sangue. O Jardiance é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e em pessoas com certas doenças hereditárias raras que sejam incompatíveis com os componentes da fórmula. Além disso, também não deve ser usado por grávidas ou lactantes sem orientação médica. O Jardiance é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.